Vamos andando, vamos! Ah, agora estão filmando. Tá passando na televisão. Vamos! Dá a mão pra mamãe. Vem. Tá varrendo o parquinho. Você tá indo pra onde, Cacá? Hã? Na escolinha? Cacinha, gente. Não vai, nenenzinha, não. Agora vai andando, vai. É um tablet ou um tablet? Vai. É um tablet. Vai, nenenzinha, vai. Vai andando, vai. Vamos, então, pra escolinha. Vamos. Cacinha, gente. Tá pesada, Cacá? Tá não, amor? Tá bom. Tá levinha? Olha lá a portinha, ó. Oi, gatinha. E aí, fala oi, bom dia. Vem, amor. Vem, amor. Vamos sozinha, né, Cacá? Olha lá. Por favor. Tô. Uhum. Vem. E aí, chegamos. E aí, chegamos. Alô, seus amiguinhos. Não, não precisa ir lá pelo lugar. No lugar dá. Tá lá. No lugar dá. Aqui, aqui, ó, meu amor. É no primeiro patinho? Isso. Isso. E aí, parabéns. Você vai colocar a mochilinha. Pronto. É agora. Aqui, como é que você fala com a mamãe agora? Tchau, mamãe. Fala, tchau, mamãe. Até breve. Olha pra mamãe. Dá tchau pra mamãe. Tchau, mamãe. Até breve. Beijão. Beijo. Linda. Linda.